Olá, galera do pedal, galera do Somos um Casal em Pedal, né? Eu vim aqui após um convite da Carla para conversar com vocês sobre como o exercício físico pode ajudar a manter o seu tecido muscular e seu sistema imunológico jovem. Nós sabemos que cada vez mais o ciclismo está em alta, né? A gente vê cada vez mais pessoas pedalando e isso é muito legal. Eu também sou ciclista e também somos um casal em pedal também aqui em casa. E a gente, por estar sempre estudando sobre o envelhecimento saudável, nós sabemos que é possível, através do exercício físico, manter suas células mais jovens. Então, para comprovar que o exercício físico realmente te mantém mais jovem, eles fizeram um estudo muito interessante e um estudo com ciclista, que é o esporte que a gente adora. Eles pegaram esse grupo de pessoas de 55 anos até 79 anos, ativos, que já tinham um ritmo de exercício físico de muitos anos e compararam com um grupo de pessoas da mesma idade sem esse perfil de atividade física. E aí, eles comprovaram que o perfil metabólico, a questão do tecido muscular, permaneceu muito mais jovem nos participantes que praticavam o ciclismo. E também, o que foi mais interessante, a questão da memória e da concentração, dos reflexos. Então, isso é muito importante para quem vai envelhecer. Assim, que eles fizeram análise em relação a perfil metabólico, a reflexos, a concentração, memória, eles fizeram uma análise do tecido muscular. O tecido muscular, comparado com um indivíduo de 70 anos ciclista e o de 50, que não pratica atividade física, permaneceu o mesmo. E isso demonstra o quê? Que cada vez que a gente envelhece, a gente perde a nossa massa muscular. Então, o exercício físico demonstrou que a gente pode quebrar esse ciclo de declínio muscular. E aí, você tem um ganho nesse aspecto. Porque ter mais massa muscular protege os ossos, protege as articulações e nos mantém ativos. Então, isso é muito importante no aspecto do envelhecimento saudável. Os impactos do sistema imunológico também são muito presentes durante esse estudo. Eles comparando os indivíduos ativos ou ciclistas com indivíduos mais jovens, a gente vê no estudo que realmente demonstra que o sistema imunológico está melhor, porque ele tem mais células T. E também existe uma comparação em relação ao timo, que é um órgão responsável pelo nosso sistema imunológico. Então, em relação aos praticantes de atividade física, isso demonstra que realmente o timo tem uma atrofia, ele encolhe menos naqueles indivíduos que praticam atividade física regularmente em relação aos mais jovens. A mensagem que eu queria deixar aqui para vocês é que a atividade física tem um benefício muito grande na proteção contra as doenças neurodegenerativas, contra o envelhecimento, e o exercício físico vem para melhorar isso. Nós sabemos que a atividade física é essencial, porém ainda tem um índice muito pequeno de indivíduos idosos que praticam atividade física. Um estudo demonstra que apenas 10% das pessoas maiores de 65 anos praticam alguma atividade física. Então, é muito importante você criar esse hábito agora. Adicione essa rotina na sua vida e se você já é como eu, um ciclista que ama pedalar, continue pedalando, incentive outras pessoas a pedalar e vamos continuar espalhando saúde aí para as pessoas. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí